Música Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo ensinando mais um vídeo para o canal Hoje trazendo para vocês novidades do game World Truck Driven Simulator Para vocês que não sabem, este é o mais novo jogo anunciado pela produtora de jogos Dynamic Games Vai ser pessoal, completamente diferente daquilo que vocês já viram no Heavy Truck Simulator E o grande diferencial do jogo que não será um game totalmente brasileiro Como assim Rodrigo? Vai vir também caminhões americanos E vai ter também possivelmente mapa americano Mas o principal foco do jogo é um game brasileiro Então desta vez trazendo para vocês novidades As fotos que saíram lá na página deles, vamos estar vendo e analisando Olha só a primeira foto que vocês já estão vendo na tela Olha só que bacana Essa região que vocês estão vendo aí é uma região onde tem uma fazenda, né? Obviamente, é onde você foi lá buscar uma carga madeireira, carga florestal madeireira Olha só que da hora, mano, ó, e o caminhão é a Scania S Muita gente estava pedindo esse caminhão no Heavy Truck E vai ter agora no World Truck Driven Simulator, mano Olha só que demais esse caminhão, ó E ele está com o chassi, se eu não me engano, é o chassi 8x2 ou 8x4 É um caminhão trucado realmente para pegar cargas mais pesadas Ele está transportando, ó Como se nota a pista, né? Uma pista bem estreita E se nota alguns buracos Vocês podem perceber nessa câmera uma visão mais aérea Tem uns buracos ali, ó Tem até um rio aí Olha só que da hora Uma região mais de área rural, assim, ó Bem legal mesmo Há pistas bem estreitas Vai ter subidas perigosas Então imagina só como é que o game vai ter chuva Imagina só um período de chuva Se você está indo buscar essas cargas madeireiras Nessas regiões, assim, que tem estrada de terra Onde possivelmente, na época de chuva, ter barro Meu, você é demais, hein, pessoal, ó Então olha só que bacana Scania S confirmada juntamente com esse reboque florestal Muito bacana mesmo, ó Seguindo aqui as fotos Olha só essa outra câmera que vocês estão vendo, ó Está realmente bem legal Vocês podem ver que tem várias curvas É como se fosse uma serra numa zona rural Nesse outro ângulo, dá para vocês verem nitidamente os buracos, ó As texturas, parece que está muito mais real do que a do Heavy Truck Vocês podem ver que realmente as texturas aqui, ó Dos buracos, a textura ali mesmo Da terra está bem mais realista O detalhe da vegetação também está incrível Então esse mapa aqui, pessoal Vai ser um mapa realmente bem legal É um mapa bem grande Dá para vocês notarem que nessas fotos Que foi publicada Tanto as fotos anteriores como essas Que o mapa realmente vai ser bem legal Vai ser um mapa bem top mesmo, ó Seguindo aqui as fotos Olha só essa outra foto que demais, hein Aqui dá para vocês verem que a estrada, mano É muito estreita, é a conta mesmo do caminhão passar E mais nada E tem ainda vários buracos ali, ó Parece que tem até umas poças d'água Choveu ali um pouquinho, deu umas poças d'água Então é o que eu falei para vocês No período de chuva vai ser realmente bem perigoso De você estar pegando o caminhão e trafegando por essas estradas Até um riacho ali, mano Já imaginou? Você está fazendo a curva, de repente, escorregar no barro E o caminhão cair lá dentro do rio com a escanece Aí vai dar ruim, amigão, ó Seguindo então as fotos Olha só essa outra foto do ângulo melhor A modelagem do caminhão está incrível Vamos falar a verdade, pessoal A modelagem do caminhão está demais Comentem o que vocês acharam Se vocês gostaram, se vocês curtiram Realmente está bem legal O jogo está com um aspecto, né Bem diferente Bem mais legal do que o Heavy Truck E assim, como eu citei para vocês no início Vamos ter caminhões brasileiros e caminhões americanos E vamos ter também Scania S O Volvo FH16, o mais novo Vamos ter vários caminhões brasileiros Provavelmente vai ser dos antigos aos mais modernos Assim também como foi no Heavy Truck, ó O game aqui, o World Trick Driven Pessoal, prometem Vai vir, ó, nova física Um mapa completamente diferente Pelo que a gente percebe pelas fotos, né Com o Emerson e o Alisson Estão publicando lá na página do Heavy Truck Estão realmente acelerando o projeto Trabalhando bastante para estar lançando O mais breve possível O game está em ritmo acelerado Muita gente está perguntando Rodrigo, será um jogo pago, gratuito? Vai ser um jogo gratuito? Realmente vai ser muito bacana Então comentem o que vocês acharam dessas fotos Se vocês gostaram Se vocês curtiram Qual a sua opinião Quem aí está esperando Esse novo jogo da Dynamic World Trick Do Evil Simulator Já comentem E não se esqueça de deixar aquele like Também está compartilhando esse vídeo Nas redes sociais E o mais importante de tudo Se você quer continuar muito bem informado Das novidades Dos seus jogos favoritos É só você se inscrever aqui no canal Compartilhar o vídeo Que está ajudando bastante E também está ativando as notificações Que é muito importante Assim que eu acabar de postar um vídeo Você já recebe em primeira mão Assim que eu tiver mais informações Já trago para vocês com exclusividade Eu vou estar ficando então por aqui Comentem o que vocês acharam das fotos Se vocês gostaram Se vocês curtiram Quero ver todo mundo comentando Quem aí está esperando Ansioso para o lançamento desse game Eu vou estar ficando então por aqui E tchau